Esta é uma fruta típica da Amazônia, encontrada na região de Várzea, as matas que são invadidas pelos rios. Como ele nasce assim na margem dos rios, feito mato, durante muitos anos ninguém deu importância para o camu-camu, era comida para peixe. Até que resultados de pesquisas mostraram que essa fruta azedinha podia surpreender a ciência. Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia afirmam que nenhuma outra fruta do mundo tem uma concentração tão grande de vitamina C. Apenas um camu-camu corresponde a três acerolas, mais de 20 laranjas ou 30 limões. Ao contrário das outras frutas, ele conserva todos os nutrientes mesmo em forma de polpa ou desidratado. Por isso, já está sendo desenvolvido o camu-camu em pó para que possa chegar a outros lugares do Brasil. Não estraga, não se degrada, a vitamina não degrada e o tempo de vida prateleira é muito melhor do que o poupa congelada. Alimentos à base de vitamina C ajudam a prevenir doenças porque aumentam o sistema imunológico, retardam o envelhecimento e contribuem para a redução de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. E se consumidos depois das refeições, melhoram a absorção de ferro de origem vegetal. A anemia por deficiência de ferro ainda, lamentavelmente, é um problema de saúde pública. Por aqui no Amazonas, o camu-camu já faz parte do cardápio diário de muita gente. Agora é esperar para essa pequena fruta ganhar o gosto do restante do Brasil.